MC Reisina Voz Entendeu ou não entendeu? Ela tá nadando em outros mares, imagina que ela tem sede Aproveita, toma leite, bota as duas mãos pra trás Só botada sem colete, aproveita Tá se garantindo muito, sobe o morro e vem Na base eu te mostro que o neném não é neném Ele te bota, ele te soca Ele te bota, ele te soca Ele te bota, 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 soca Tá se garantindo, sobe o morro e vem Ela pediu, machuca, machuca, machuca Senta, senta e rebola Ele te soca, ele te bota, ele te soca Ele te bota, ele te soca Tá se garantindo, machuca, machuca, machuca Ela pediu, machuca, machuca, machuca Senta, senta e rebola Senta, senta e rebola Na banda que mostra que o nenê não é nele Pra toque no beat Ai mulher, socorre, socorre, babachosa Ela tá nadando em outros mares, imagine que ela tem sede Aproveita, toma leite Bota as duas mãos pra trás, só botada sem colete Aproveita Tá se garantindo muito, sobe o morro e vem Na base eu te mostro que o nenê não é nenê Ele te bota, ele te soca Ele te bota, ele te soca Ele te bota, 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 soca Tá se garantindo, sobe o morro e vem Tá fadinho, tá fadinho, tá fadinho, machuca fora Ela pediu, machuca fora, machuca fora, machuca fora Senta, senta e rebola 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 Senta, senta e rebola